Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Vídeo novo e antes da gente começar o vídeo de hoje, já quero pedir pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí pra ser notificado pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas dicas aqui no canal, tá bom? É bem tranquilo, eu vou estar mostrando hoje pra vocês, tá? Cupom do iFood aí na primeira compra pra hoje, tá bom? Então, vou estar mostrando como ganhar aí cupom do iFood na sua primeira compra. E olha só, como que vai funcionar esse processo, tá pessoal? O iFood normalmente ele tem aí um sistema de indicação, tá? Onde você indica e você ganha, né? Não só você vai ganhar, mas também a outra pessoa também ganha, o seu amigo também ganha, tá? Pra cada, pras indicações. E como que funcionaria isso? Vou mostrar agora pra vocês, ó. Esse cupom aqui, ele já tá valendo hoje pra hoje aí, né? Já tá valendo hoje pra vocês, na sua primeira compra, basta você tá usando esse código aí que você vai tá ganhando seus 15 reais de desconto, tá bom? Então, esse código vai tá na descrição do vídeo. Também vai tá fixado nos comentários, basta você pegar e usar o código. Como que vai funcionar? O seu amigo vai ganhar 15 reais e você também vai ganhar 10 reais, tá bom? Como que faz pra você ganhar mais cupons? Olha, existem duas maneiras, pessoal. A primeira maneira, né? É você compartilhar em grupos do WhatsApp, então acredito que você aí tenha um grupo de WhatsApp, então você pode tá compartilhando, tá? E a segunda maneira é grupos do Facebook, então você pode compartilhar esse código nos seus grupos do Facebook que você também vai tá recebendo aí, tá bom? Então, pra cada amigo que usar, ele vai ganhar os 15 reais dele na primeira compra, né? E logo em seguida, você vai tá recebendo os seus 10 reais aí também, tá bom? Então, pra cada amigo que você indicar, você vai tá recebendo. Esse é o processo aí, tá? De indicação. Aqui eu vou tá mostrando pra vocês, ó, os meus cupons aqui que eu já tenho aqui. Já tem um cupom aqui de 10 ativo, tem outros cupons aqui que são cupons de promoções do próprio iFoot, tá bom? Então, fica esperto aí que você também pode tá recebendo esses cupons aí, é bem legal. E também tem um clube do iFoot, tá? Onde eles vendem alguns pacotes aqui, tá? De cupons. É bem legal também esse processo aqui, tá? Então, tem alguns pacotes aqui. Se você acha viável, você também pode tá escolhendo aí, pode tá fazendo a sua conta, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Se ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários. Já se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.